Débora mostra as fotos da irmã morta afacadas pelo marido. Ele primeiro levou as crianças na escola, voltou da escola, entrou lá no quarto, no cômodo assim no quarto, e só dando facada nela, só dando facada nela. O crime aconteceu na última segunda-feira. Rosilangela da Silva foi morta em casa pelo marido Delmiro da Silva. Depois de assassinar a mulher, ele fugiu com os filhos. Segundo a irmã da vítima, o casal já dormia em quartos separados, pois Delmiro era violento e contra ele já havia um histórico de agressões registrado pela polícia. Brigava muito, batia muito nela, maltratava muito ela. A divisão de homicídios já identificou o criminoso. Foi mesmo Delmiro, o marido da vítima. Ele foi trazido até a delegacia, prestou o depoimento, confessou o crime e foi embora. É que ele não pode ser preso. De acordo com a legislação eleitoral, se a prisão não for em flagrante, ninguém pode ser preso no período de imunidade, que vale de cinco dias antes até 48 horas, depois do fim da votação. Por conta dessa janela aberta pela lei eleitoral, Delmiro ficou livre. Dados da Organização das Nações Unidas mostram que o Brasil é o quinto país no mundo em número de feminicídios, assassinatos cruéis, de mulheres sem qualquer chance de defesa da vítima. Em 2013, quase 5 mil mulheres foram assassinadas no país. E apesar de ser um crime grave, o feminicídio segue crescendo no Brasil. Para quem esteve com o assassino Confesso de Rosilângela, na delegacia, e não pôde efetuar a prisão, o momento é de desânimo. É desmotivador. Você vê que um homem que esfaqueou várias vezes uma mulher no interior da própria casa, que depois de um grande histórico de desentendimento, de brigas, ser identificado, ser localizado e não poder ser preso por imposição legal, uma mera formalidade que a lei que está em vigor, infelizmente, impede que nós possamos prendê-lo.